Alô Valder, MCD, de KET, tamo junto Alô Rony, Top, QZ De coração partido, estou aqui sofrendo Com essa sua decisão Estou aqui roendo, nesse bar bebendo Com o copão na mão Garçom traz uma cerveja que eu já tô virado E agora eu vou gravar um áudio Depois tudo que a gente passou Foi tantas coisas que a gente sonhou Você não pode tomar essa decisão Escuta por favor Por favor não vá embora Vou ficar na solidão Não faz isso com meu coração E por favor não vá embora Vou não me deixar aqui sozinho Pra não sofrer sem ter mais seus carinhos E não faz isso com seu nenhum Alô Isaacson Silêncio é de trindade, tá com medo Alô Gabriel, divulgação É fingir na mídia De coração partido, estou aqui sofrendo Com essa sua decisão Estou aqui roendo, nesse bar bebendo Com essa sua decisão É só traz uma cerveja que eu já tô virado E agora eu vou gravar um áudio Depois tudo que a gente passou Foi tantas coisas que a gente sonhou Você não pode tomar essa decisão Escuta por favor Por favor não vá embora Vou ficar na solidão Não faz isso com meu coração E por favor não vá embora Vou não me deixar aqui sozinho Pra não sofrer sem ter mais seus carinhos E não faz isso com meu coração Alô Vinícius do Grau, de Porteira Ceará Alô Vinícius do Grau, de Porteira Ceará